A Amanda está revoltada. É muito triste na situação que aconteceu, o apoio que eu não tive, né? E assim, quase querendo desistir. Pouco tempo de aplicativo, de motorista, e queria desistir mesmo, porque eu senti muito humilhada da forma que eu fui tratada. Ela trabalha muito. Secretária durante o dia e de noite roda pelo APP para complementar a renda. Foi um objetivo há três meses que foi para ajudar a minha filha. Ela é uma jovem de 16 anos e ela foi para o concurso do MIS Brasil, representar o Estado, em Recife. E comecei esse projeto a ter uma renda extra para ajudar ela. A vítima conta que pegou a passageira ali no bairro Floresta, região noroeste de Goiânia. O destino da corrida seria os Jardins do Cerrado, caminho para a Trindade. E aí, uma terceira pessoa que teria chamado a motorista por aplicativo. Essa terceira pessoa teria acompanhado a suposta agressora até o carro, colocado ela lá dentro, porque ela estaria muito embriagada e até sob efeito talvez de outras coisas. A Amanda não queria levar essa pessoa daquela forma. Mas a moça que chamou a viagem insistiu e ela acabou levando. No meio do caminho, a moça que aparentava estar embriagada, ela começou a ver coisas, começou a conversar sozinha. E aí, nisso, ela começou a agredir verbalmente a Amanda, a motorista. Ela começou a falar com uma pessoa imaginária na cabeça dela, falando diversos palavrões, que eu era vagabunda, que eu estava transando com o marido dela. Eu parei meu carro, liguei a luz para ela ver meu rosto, que não era a pessoa que ela estava imaginando. E ela, mesmo assim, não aceitou. Mais para frente, ela começou a puxar minha roupa, meu cabelo. A Amanda começou a falar para ela, ó, eu vou ter que te deixar em algum lugar, eu não vou prosseguir com essa corrida. Foi quando, mais ou menos ali, ó, numa barreira eletrônica que tem aqui na GO 060, saída para a Trindade, a passageira teria puxado o cabelo da Amanda. A Amanda, então, seguiu por alguns metros e foi até o posto policial, ali da polícia militar. Eu desci, pedi ela para descer do meu carro, ela desceu, pediu socorro ao posto lá do policial, que o policial estava lá, pediu socorro. O policial saiu, falou que era para a gente se resolver. E eu fui, desci do meu carro, se identifiquei com o policial, que eu era motorista de aplicativo, que não ia finalizar a corrida da passageira. E ele pegou e falou para a gente se resolver. A hora que eu fui entrar no meu carro, ela me agrediu, da forma que o meu rosto ficou, quebrou meu óculos. Então, assim, minha ferramenta também de trabalho, porque sem o óculos não tem como eu dirigir, não tem como eu fazer a minha rotina dia a dia. A Amanda, sem saber o que fazer, entrou no carro e foi embora. Já lá em Trindade, onde ela mora, ela teria pedido também a ajuda a uma equipe policial que ela viu na rua. Mas aí a equipe só a orientou a registrar o boletim de ocorrência. Restou à vítima, depois de uma madrugada de trabalho, ir para casa com as marcas da agressão. Eu prestei o boletim de ocorrência, agora eu vou correr atrás do aplicativo para tentar pegar os dados dessa autora. Da forma que ela me agrediu, a gente não pode deixar inleso, né? Então, aí eu quero a justiça. A Catiúcia é mais um caso que mostra o quanto motoristas por aplicativo estão expostos a situações de risco. Eu estava com um passageiro homem, de madrugada, levando para a Aparecida de Goiânia. E aí no aplicativo mostrou que chegou no destino dele. Porém, o passageiro falou que não, que era para eu continuar a corrida, porque era mais para frente. E aí, então, eu pedi para ele alterar no destino, para a gente seguir pelo aplicativo. Ele não quis alterar. E aí ele me xingou de tudo, falou que não ia pagar a corrida. Então, eu pedi para ele descer do carro. Um homem grande, bem maior que eu. O que eu poderia fazer? É isso. Ele não ia pagar, eu não tinha como obrigar ele a me pagar. E ele desceu do carro. E isso acontece diariamente. Semana passada, mais uma colega nossa foi assaltada. Então, não é um caso ou outro. São vários que acontecem diariamente. E a gente, nessa situação, não tem com quem contar.